Bom dia, web espectadores da TV Itajubá. Essa TV que pega no seu celular. Hoje é segunda-feira, dia 17 de fevereiro. Nós estamos aí na nossa reta. A gente entrou na semana, vamos dizer assim, mais festiva do Brasil. A nossa famosa festa popular, o Carnaval, que é também a festa, a maior festa popular do mundo. É o Carnaval daqui do Brasil, né? Então, assim, todo mundo gosta, né? Quem já não ouve o sambinha, uma bateria, já não começa a mexer um pouquinho. Quem não vai no pé, vai no dedinho, né? Então, assim, o importante é divertir, chegar nesse Carnaval. Então, essa semana, Itajubá Entrevistas vai falar um pouquinho sobre o Carnaval de Itajubá. E aí, pra abrir a semana de hoje, e eu acho que ela vai ter até que voltar, a gente vai conversar aqui pra ver se dá tempo. Mas pra abrir a semana carnavalesca da TV Itajubá, hoje nós vamos conversar com a Malu Martins, do Bloco Camarote. Bom dia, Malu. Bom dia, Drica. Obrigada, tá? Por você dar essa oportunidade. Hoje o pessoal tem que ter um pouquinho de calma, que eu tô sem voz. Mas também, essa aqui já começou o Carnaval, aqui, ó. Eu já vi esse ano, já fui em cinco eventos. Tá. Isso porque o Carnaval, eu tô falando que tá iniciando essa semana, ela já foi em cinco eventos de Carnaval, né? Tudo bem. Aí tô sem voz, de tanto falar. De tanto falar. Mas dá pra... Falar, cantar, tomar uma cervejinha, né? É lógico, se divertir no geral, no pacote, né? Tem que saber, né? Tem que saber. Bom, nós vamos iniciar hoje pra gente saber como que começou esse camarote. Antes da gente falar dias e tudo mais, vamos saber de onde que saiu essa ideia, né? Porque Itajubá já teve tantos bloquinhos de Carnaval antigos, né? E a gente vivia falando, poxa, Itajubá parece que morreu nessa parte e tudo mais. Mas agora, de uns aninhos pra cá... Já tá renascendo, né? As pessoas resolveram resgatar essa ideia de Itajubá. A minha ideia mesmo, na verdade, é resgatar o Carnaval antigo, entendeu, Drica? Sim. Marchinho de Carnaval, família reunida. Um bloco que... Bem família, que você pode ir, você pode levar as suas crianças pra divertir. Qual o meu bloco? O meu bloco vai ter o Camarote Kids. Ai, que delícia. Gente, isso é uma sacada linda e carinhosa com os pais. Porque a gente sabe, nós que temos os pequenininhos, a gente também quer dançar, quer se divertir, mas a gente tem que ficar de olho na criança. E a criança vai fazer o quê? E por isso também que, na verdade, o horário anterior meu começava às 19 horas. Agora ele vai começar às 16 horas. Olha, legal. As crianças brincarem mais. Tipo, vai começar tipo uma matininzinha. Que linda ideia. E uma coisa que eu tô falando, que as pessoas estão perguntando pra mim. O quê? É gratuito. Não paga nada. Sério? O Camarote Kids a gente pode ir tranquilo e deixar a criança. Pode, pode. Só que é o seguinte, tem que ter os pais responsáveis presente. Entendeu? Cada um de olho na sua criancinha. Porque não vai ter monitora. Então o que eu fiz esse ano? Eu separei dois brinquedos pros pequenininhos e dois pros maiorzinhos. Sim. Entendeu? Pra criança ir lá, divertir. E nisso a gente vai estar tocando as marchinhas, as mães vão divertindo, né? É, enquanto dança, sacode a criança. Então, agora eu vou falar pra você, que você perguntou a primeira coisa. Como surgiu o meu bloco? Como surgiu o bloco Vem... Não, não é Vem pro Camarote. Que Malu... Ó, na verdade, o meu programa Vem pro Camarote. Vem, veio do bloco. Vem do bloco. Porque foi assim, eu morava em Recife, né? Aí eu vim pra cá, moro em Tejubá, que eu perdi a minha mãe, cuidar do meu pai. E eu não posso nem falar pra vocês que eu não sou uma pessoa apaixonada por carnaval, porque eu sou apaixonada. A gente nem acreditaria, você fala, se fosse contar uma mentira dessa, ninguém ia acreditar. Nossa senhora, lá em casa tem gozação, viu? Cainã, vou falar bem pro Cainã, meu filho. Ele fala assim, nossa, meu Deus do céu, começou o carnaval, não conta mais com a mãe. Perdeu a mãe. Ele ficava assim, que eu soltei piqueira, carnaval, carnaval, mas na verdade, minha cabeça é essa. E aí, como eu gosto muito de carnaval, e eu cuidava do meu pai, com Alzheimer, e eu não podia sair pra divertir, o que eu fiz? Eu trouxe o carnaval pra minha casa. Olha que beleza. Então o Camarote, na verdade, é a minha casa. Entendeu? Por isso que o meu bloco tem que ser na frente da minha casa. Então o bloco acontece na feitinha da sua casa. Aí eu comecei com um grupo pequeno, de 50 pessoas, os mais amigos meus, né? Sim. E é tipo assim, daí era dois dias, no domingo e na terça, pra esperar o Custa Mais Sai do Porto Velho também. Que é do Porto Velho. Que é um bloco também que eu prestigiei, entendeu? Que eu vou participar, domingo vou estar lá. O Custa Mais Sai não é o Catraca de Canhão? É, não é, mudou, né? Mas é tipo assim, é continuidade do Catraca. É do Catraca, que o Custa Mais Sai também é antigo. Tá. Entendeu? Certo. É o Catraca de Canhão antigo, né? E daí eu comecei com o grupo o primeiro ano, com 50 pessoas, aí no outro ano já foi pra 80. Aí eu comecei a arrumar a inimizade, porque as pessoas queriam participar. E eu não podia colocar, eu não tenho nem quintal na minha casa. Ah, não cabia todo mundo. Não, aí eu sempre fechava a rua do lado da minha casa, pequenininha, que ia sem saída. Aí, dois anos, ainda meu pai faleceu. Aí quando meu pai faleceu, eu falei assim, agora eu vou colocar meu bloco na rua, né? Agora eu posso aumentar. Aí eu comprei 200 abadazes no ano passado. Fui tudinho. Ah, quantas pessoas você acha mais ou menos? Ah, umas 500 pessoas, sei lá, máximo, né? Aí teve um público de 1.200 pessoas. Mais do que dobrou o negócio. E esse ano, se Deus quiser, eu quero dobrar, né? Jesus Cristo, o negócio tá bom. Eu quero que eu criei outra coisa. Ô, Dica, tipo assim, eu faço esse bloco aí, esse ano, graças a Deus, eu tô com o patrocinador. Que bom, maluco. Eles vão me ajudar, tem bastante gente aí, parceria e tudo, mas tipo assim, eu não viso dinheiro nenhum pra mim, entendeu? É, o dinheiro que eu tenho do patrocinador é pagar segurança, porque tem equipe de segurança, porque tem que ter, né? Sim. Tem que ter, tem que ter, mesmo que seja um bloco família, tem que ter. Exato, por mais que seja tranquilo e tal, é sempre bom ter. Segurança, esse ano eu vou entrar com o Camarote Kids, eu tenho a banda, eu tenho o pessoal da coleta da Lira São José também que me ajuda. Olha, que legal. Eu pago eles, né? Mas graças a Deus tá tudo certinho. A Lira São José também que é resistência aqui, né? Nossa, que ela é. Resistência é a palavra mesmo. E a Lira São José precisa de um apoio aí, viu? Acho, viu? Acho que ela tá muito esquecida. Ah, precisa. Precisa. Precisa, então os empresários aí que estão nos ouvindo, alguém que já tem uma janelinha, uma portinha com algum empresário. Ajuda eles, né? Porque eles levam aquilo lá no amor, na raça mesmo. É bonito esse trabalho deles, né? É lindo, eu pude ver um pouquinho de perto por conta que meu filho começou a tocar a trompete. Aí depois ele teve que sair, mas tava já arquitetando pra voltar. Mas se tivesse, já tava tentando. Foi uma delícia, aí, ó. Mas foi uma delícia. E na verdade, é os meninos da Lira São José que montaram uma equipe que chama Pixinguinha. Olha, que lindo. Deu a eles que me ajudam, tudo. E tem um amigo meu também que vai cantar pra mim. Tipo assim, eu tô precisando de apoio aí. Quem quiser tocar, cantar, pode já tá cantando comigo, né? Carnaval, ainda quer dar um help aqui, contribuir, né? E eu peço pra todo mundo. Você canta, vai nos ajudar. Então vambora, né? E a ideia também é só marchinha de carnaval e sambirredo. Ai, é só marchinha? Marchinha, sambirredo e axé. Delícia. Entendeu? Já bem a cara de carnaval mesmo, né? É, porque carnaval, porque a ideia é recatar o carnaval até de baixo. A essência do carnaval. A essência do carnaval. Porque, tipo assim, gente, eu sei que tem muito funk, muita gente que gosta de funk, mas funk não é carnaval, né, Drega? Não, não é. Não é. Acho que não. Eu acho que não é a ideia do carnaval, né? Não é a ideia. Não é falando mal do funk, cada um é a sua... Cada um gosta, né? Tipo assim, eu gosto tanto de carnaval e de samba, porque eu não consigo nem dançar funk, né? Mas não é por isso, não. Eu acho que o carnaval, a essência do carnaval é essa mesmo, né? É, é. E aí é essa a sua ideia, o resgate disso, né? E aí é o seguinte, assim, ó. Esse ano eu só vou fazer sem abadás, que vai chegar ainda quinta-feira. Quem quiser entrar em contato comigo, entra no meu Face aí, Malu Martins, né? Pra reservar, porque vai ser limitado. E a ideia é o seguinte, ó. Essa aqui é a primeira camisinha. Olha que linda. Entendeu? Do bloco camarote de Malu. Quem tiver azul vai. Quem tiver do outro ano, que é a cor de rosa, vai. Quem não tiver, vai de fantasia. Ai, que delícia. Entendeu? Porque sabe o que eu acho, Drica? Esse negócio de abadá, às vezes, limita muito as pessoas. O ano passado eu percebi por isso. Porque eu vendi 200 abadás e foi 1.200 pessoas. Mas não foi 1.200 pessoas que entraram pra dançar, pra curtir. Entendeu? Porque eles ficam assim, encostadinhos. Porque eles acham que tá sem abadá, sem a camiseta, não pode divertir. Não, gente. Carnaval é pra todo mundo divertir. Eles estão se sentindo um pouco excluídos. Eles acham assim, ah, só é pra quem tá com abadá, mas não é, viu, gente? Esse ano a gente vai ter 5 barracas de comida e de bebida, né? Porque o ano passado também a gente não tá preparado, o pessoal não tinha nem o que comer. Porque acabou tudo no minuto. Porque tava esperando um público, o X dobrou. Vai ter o chopp, barraca de chopp, vai ter de espetinho, vai ter de cachorro quente, de pão com pernil, até de porção de leitor. O pão com pernil também, ninguém sabe. Isso tem essa comida, a verdade. A comida, quando é boa, a gente não desintensa. E no comecinho do meu bloco, na verdade, quando era essa turminha, eu fazia todos os tiragostos na minha casa pra eles por conta minha. Jesus. E ela faz mesmo, ela é tão correta. Esse ano, se der tudo certinho, dependendo da verba que eu não fechei ainda e não recebi os patrocinadores, se der tudo certinho, ainda vai sair um caldo pra turma. Nada como tomar um caldinho no último dia, né? Nossa, gente. O carnaval, não é? Já revigora a gente, né? Aquela energia. Aí o pessoal fala assim, nossa, Manu, mas o que você ganha? Você não ganha nada mesmo, porque eu gosto, assim. Eu gosto, entendeu? Eu gosto, assim, tipo assim, eu tenho bastante amigo, graças a Deus. O pessoal, todo mundo parando, falando do meu bloco. Que Deus que abençoe, que dê tudo certinho, né? Seu bloco tá crescendo e sendo cada vez mais isso. Outra coisa, eu vou falar aqui, o ano passado eu ganhei nota 10 da prefeitura. Uau. Vamos aplaudir, vai. Nota 10 da polícia militar. Eu ganhei, sabia? Linda. E nota 10 do povo. E nota 10 do Cafanhoto Verde. Ah, olha. Gente, e isso? Ele colocou na publicação pra mim lá, tipo assim, primeiro ano, dou os parabéns pra mim, pro meu trabalho. E olha que bacana, eu acho isso muito legal. Eu amo, já fui no Cafanhoto Verde, já fui no Confraria, já fui na Munguera. Exatamente, isso que é bacana. A gente entender que não é uma rivalidade, né? Que todo mundo põe a sua energia, a sua força ali pra somar, pra trazer alegria pra todo mundo. Por exemplo, eu esse ano, porque caiu o meu bloco junto com o Custo Mais Sai, eu fiquei sem minha bateria, que eu amo tanto, que é a bateria da Varginha, né? Que agora não é a mãe da Varginha, é do Porto Velho. E tipo assim, mas eu quero que vocês participem do meu bloco do mesmo jeito, entendeu? Não tô competindo com ninguém, porque não é a liberdade. A gente tem que somar. A minha ideia, na verdade, era unir os dois blocos. O Custa Mais O Meu, porque é no mesmo dia. Tipo, a gente fazer um circuito. Pensa aquela pracinha que tem do Colégio Zimano, dá pra fazer um circuito ali? Dá, dá pra gente andar por ali, sair no bloco. Então, mas é tipo assim... Quem sabe não acontece no próximo ano. Eu acho que às vezes não dá certo de um jeito, daqui a pouco caminha. Que eu tenho aqui, que é tipo assim, que eu precisava também de apoio, de bastante gente pra poder me ajudar, porque é difícil, é voltar o Carnaval no Rio de Janeiro. Ai, gente, você tá vendo algumas publicações no Face, que o Beto fez? É, né? Que ele filmou há muitos anos, em preto e branco. É? Em preto e branco, a gente vê as alas passando, o rebojão, a avenida, cruzeiro, Varginha. Aqui tem bastante bloco, por exemplo, aqui tem o Varada na Água, tem o meu bloco Amorado Malu, tem o Custa... O Gafanhoto que você falou. O Gafanhoto. A Vânia vai fazer lá? Tem o bloco da Vânia, que vai ser quarta-feira que eu vou. Tem mais ainda, tem da... Acho que a gente tá esquecendo de algumas... Do o açaí. Ai, ai. Né, do o açaí, da tia do o açaí, né? Aham. Então tem bastante bloquinho, que é a minha ideia. Fazer igual a Guaratinguetá. Guaratinguetá, dia de domingo, é dia do desfiro dos blocos de embalo. Todos os desfilam no mesmo dia. Tipo, passa o meu bloco, passa o Gafanhoto, passa o posto. Ah, que legal. Entendeu? Tipo, pegar um dia na Rua Nova pra gente fazer isso daí. Fazer isso e o pessoal vai. É, porque é legal assim, você vai... Bacana você mostrar. Você vende o Abadá com, tipo, 10 fichinhos de cerveja. Aí você vai pagar aquilo lá. Aí vai um caminhão com a cerveja, no gelo, na piscina. Aí você vai bebendo, você vai curtindo. Então, né, eu acho que... Bacana. Você apresentou isso? Eu vou fazer. Porque esse ano... Vamos apresentar. Eu vou apresentar, porque a ideia é minha. Esse ano eu tô comunicando aqui que o meu bloco não saiu na programação da prefeitura, porque na verdade eu tive doente, tive pneumonia, fiquei meio assim pensando. Tive uns problemas aí também com um amigo meu que eu amo tanto, que deu problema de saúde, sabe? Aí ele é muito carnavalesca, que eu quero mandar um beijo pra ele que eu amo tanto, que é o tio Carlos. E aí eu fiquei triste e falei assim, ah, não vou colocar meu bloco na rua porque o tio Carlos, puxa, que dá o maior apoio pra mim é ele, né? Mas graças a Deus eu já fiz cirurgia, tá bem, e esse ano vai ser o meu homenageado, entendeu? Ah, que... Eu falo que gente boa, gente, é uma coisa que ao invés de tá lá, ela não sair, ela já arrumou uma outra forma de colocar o bloco na rua. Eu dei bloco ao bloco na rua e eu entrei atrasado, não tô na programação, mas eu quero dizer que é dia 25 do 2, na terça-feira de carnaval, na rua do Colégio dos Irmãs, próximo ao Poço Valon. E dizendo também que é pra todo mundo tá lá, né? Sim, não precisa se preocupar com uma batata, caso não queira, se quiser. Não precisa de pomada não, gente, põe um aderecinho na cabeça, põe um colarzinho, aqueles do 99, bonitinho. Passa uma maquiagem em cima, uma purpurininha aqui, ó. É, purpurininha tá ótima, gente, né? Vamos curtir, beleza. Que, na verdade, a alegria vem do coração da gente, né? Porque, na verdade, mesmo, só porque eu curto bastante todos os blocos, porque, tipo assim, no dia do bloco da gente mesmo, ele não diverte. Tá, não. Aí, né, só... Nossa Senhora! A gente fica querendo que tudo dê certo, olhando todos os detalhes. Todo mundo quer tirar foto com a gente. É. Ah, ainda é assediada. É isso, é. Porque é muito amor, é muita demonstração do carinho, né? Cada hora alguém quer de uma coisa pra mim. Realmente, aí tem que divertir nos... O ano passado era até engraçado, né? O Seu Bento entrou com o chope, né? Toda hora que eu passava perto da barra com o Seu Bento, eu ganhava um copo de chope. Aí eu conversava tanto de jogar o chope fora. Não dava pra ir beber. Não, amiga, mas... Resumindo, termino o bloco, tô super careta. Na hora que você ganhar o chope, você já... Numa canudada só, você já toma pra não ter esse problema, entendeu? Mas eu acho também, Rodrigo, que... Na verdade, assim, a gente quando tem uma responsabilidade dessa, a gente não pode beber mesmo, né? Você tem que ficar assim, atenta a tudo, né? Sim. Porque é muita coisa, né? Crianças, é junto. Tem que ficar assim. E eu acho bonitinho dos paizinhos e dos filhos, curtir, né? É uma gostosura, eu vou, eu levo. Eu tenho lá meu companheirão, tem nove anos. Então, assim, menino já tem uma coisa mais assim. A menina já vai, né? A gente já... E o menino fica meio assim. Mas é só no começo. O pula-pula é o pula-pula maior, de três metros e meio. O pula-pula é uma babá, né? Que eles gostam. É babá, né? É babá, eu acho. Pula-pula é babá. Você bota eles ali naquela fila, minha filha, pode acabar o mar. Porque eles acabam pulando. E eles acabam pulando, porque eles amam isso, né? Mas os meninos, eles ficam meio assim. Eu ponho ele na brincadeira também. Que roupa que você vai, vamos embora. Aí ele sai meio assim, meio marrento de casa, né? Mas daqui a pouco já tá na farra. Então, assim, é muito gostoso. Eu vou estar com certeza... Vamos falar de novo o dia, a hora, o local. O dia vai ser vinte e cinco, na terça-feira. Dia vinte e cinco, terça-feira. Na rua do Colégio das Irmãs, próximo ao Poço Valon, tá? Certo. E isso aí, gente. Eu quero todo mundo lá. Se Deus quiser, a triga vai estar lá. Vou e ainda vou filmar ainda. Vou conversar com o povo. Nós já vamos fazer filmagem, claro que nós vamos. Mas nunca vou perder essa. Não pode, né? Olha aqui, hoje a gente deu uma lambiscada aqui. Que a gente teve alguns probleminhas pra poder entrar, mas... Será que a gente consegue... Entrou uma casada. É. Será que a gente consegue puxar a Malu, assim, o outro dia? Que será? Com essa correria? Eu, na hora que eu saia... Na hora que eu tá saindo de casa, eu peguei meu celular, eu já vou participar sexta-feira da... FM. Ah, tá. Não, e tem que ir, porque a gente tem que divulgar o máximo que poder. É, pra divulgar. Então, eu tô procurando em todos os eventos que eu tô divulgando, porque o meu bloco não sempre tá no rosto. Eu admiro muito, gente, a Malu. Porque passa... Eu costumo dizer que as pessoas que são muito pra cima e tal, as pessoas olham e acham que não tem problema, não, né? Nossa. A vida é um arco-íris que termina no pó de ouro. Se seguisse... Mas não é bem isso. Ninguém imagina que eu já passei hoje nesse dia, né? É. Por isso que eu tive que ficar atrás do programa hoje, porque eu tive que se dar um ano, né? É. Mas conseguiu ver. Ela até falou assim, Aydrica, eu não sei se eu vou conseguir. E eu até falei assim, não, eu entendo, porque realmente é muito difícil. Questões emocionais, sentimentais, é complicado. Mas aí, ela já tacou aqui, ó, um arranjo na cabeça. Ele encasizou uma maquiagem, tá aqui, ó. Olha lá. Já falou assim, não, eu vou. Vocês querem conhecer melhor, gente? Vocês têm alguma dúvida que esse camarote da Malu não vai bombar no carnaval? Ah, vai. Olha aqui, ó. Levar confete, serpentina, sabe? É tudo que tem dinheiro. Vou comprar, eu compro. Você sabia? Vou te contar agora a última coisa engraçada. Só não pode aqueles metálicos mais, né? Não, metálico nada. Metálico, serpentina, metálico. Não pode mais. Proibido. Olha aqui, o que é mais engraçado, ó. Eu tenho mania de saco de confete pras crianças, né? Menino, você racha de rir. Todo dia que eu vou limpar minha casa, o ano que eu limpo, se eu não achar um confete, foi legal. Às vezes sai do rodapé, eu falo confete. Brota. Brota, eu falo assim... Fazendo uns dias que eu tô achando confete, vai começar tudo novo. Já vai começar. Só limpa, só não aparece mais quando tá na hora de sujar. E quando o bloco era dentro da minha casa, na hora que terminava, o povo falava assim, Malu, você é louca. Você é louca. E o confete, eu não sei o que acontece. Agora imagina, eu fiz o black. Você viu já o black de morango? Eu também acho. É duas, três semanas achando confete no black dele. Vou aproveitar aqui, gente, porque eu preciso falar alguém que possa fazer uma parceria pra mim, mas tipo, sem comprar nada. O quê? Pintura no rosto das crianças. Eu compro a tinta e a pessoa vai lá fazer a pinturinha. Entendeu? Eu posso dar um helpzinho no momento que eu estiver ali. Mas eu tenho, às vezes, uma equipezinha que às vezes a gente faz isso. É, não é mesmo? Não é, belezinha? As crianças gostam mesmo. Mas vamos lá, deixa que a gente comece assim, ó. Tá. Mas a gente deixa aqui, então, o pedido. E vamos rezando aí, porque se é o meu patrocínio hoje, que eu acabei de fechar todos, a ideia é tudo legal, o carrinho de algodão doce e de pipoca, se Deus quiser, vai ser gratuito. Ai, você devia falar pra gente quem que é esse patrocínio das humanas mensais. Era aquele... Eu vou falar o meu patrocínio agora. Fala, 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 fala. Agradecimento, ó, Santa Nata. Legal. Laticina Santa Nata. Laticina Matosa. Queijinho Automóveis. Tiquinho Automóveis. Supermercado Pilar. Do lanche lá, como que chama aqui lá não? Dois, rodovia, esqueci o seu nome agora. Marcão? Não. Quem que é o da rodovia, Laninha, ajuda a gente. Em frente do... Nossa, Dom Branco, me desculpa. Tô ficando caduca às vezes. Em frente da igreja de São Sebastião. Nossa, eu não sei. Rangão não, não é. Não, Rangão é pra cá. Nossa, gente, agora, pelo amor de Deus, não vai nem ter assistido. Daqui a pouco lembra e fala. Nossa, sem pegar meu caderninho na bolsa. Eu já fico aqui, ó, gente. Porque eu sou desse modelo também, não é de maldade. Ele quer o caderninho, vai na bolsa um pequenininho. Olha aqui, então, ele e tem também o... Quem mais? Nige, usa imagem de piranguinho. Olha só, até piranguinho. Piranguinho. E tem também o Itapisos. Ah, garoto. Então, ó... Prazer pra Deus. É porque, tipo, eu entrei. Obrigada, viu, minha? Sim. É porque eu entrei de uma hora e aí... Pode procurar. Bem, minha. Não vamos esquecer, então, Camarote da Malu, dia 20. O bloco, né, do Camarote da Malu, na Varginha. Dia 25, terça-feira de carnaval, a partir das 6 da tarde. Aqui tem. Tá? Com o bloco Camarote da Malu. Espaçozinho Kids, pras mães aí, pros papais, pros responsáveis, levar os seus pequenos foliões. Tem hora que não tá montada aqui. Eu já coloquei no Face, vou colocar hoje. Coloca no Face e na próxima entrevista você já leva. Quem é que chama? É o... Quem é? Vai lembrando que eu vou mandando um beijinho aqui. Vilma, que entrou a Larissa. Larissa de Sansaran, nossa chefe dos escoteiros lá dos Lobinhos. O Adilson, Gabriel Borges, a Lúcia Helena Xavier. Ah, gente, é um lanche maravilhoso que agora tá tendo refeição, que é em frente à Igreja São Sebastião. Dão branco na minha cabeça mesmo, tanta coisa na minha cabeça. Ah, mas acontece, né? É porque tá no seu lanche. Acontece mesmo. A Lúcia, lá da casa do Papai Noel. Ah, aqui também, ó. Um beijo pra ela, um beijo pra Dina, pra Lúcia. Quem quiser usar fantasias nesse carnaval, lavou. Na casa do Papai Noel. Na casa do Papai Noel, lá com a Dina e com a Lúcia. Esses são meus parceiros, viu? Da oficina da música. Aí, ó. Aí, ó, alegria. Ela colocou assim, a alegria do carnaval de Itajibaia é o bloco da Malu. Ei, linda. Tchau. Demais. Um beijão pra você, Padina, viu? Marcio Silva, esse cheiro, uma galera. E olha aqui, avisando vocês que eu vou estar em Cristina. Eu sei que vocês vão pra Cristina, sabe do meu. Ai, gente, Cristina também é maravilhosa. E agradecer também o apoio que eu tive da bateria de Cristina. Ó, lindo. Que delícia. Então, ó. Um abraço pra todo mundo que tá apoiando o bloco da Malu. Que todo mundo conhece a guerreira que ela é. Todo mundo conhece que tudo que ela bota a mão, ela faz com carinho, faz com coração. E a coisa sai boa. A gente sabe que esse tipo de evento, se a pessoa não tiver com muita vontade, muita força, não faz. Não faz. Não sai. Então, assim, é na garra, na raça mesmo. No amor mesmo. É amor, né? Amor, amor. É a palavra. Amor é carnaval mesmo, porque eu sou apaixonada. Tipo assim, desde criancinha, a família do meu pai, Indizes Loubrais, a família Martins, sempre foi a mais carnavalesca que tinha, entendeu? E aí você não podia deixar morrer essa tradição, né? Tipo assim, o bonitinho que eu gosto de lembrar sempre é da mamãe colocar fantasia na gente pra ir pro matinê, né? E eu sempre tive doença com fantasia também. Eu também adoro. E aí, tipo assim, que eu lembro, gente, tudo limpinho, bonitinho, que ela comprava chinelinha havaiana pra gente, né? Novinho pra ir pro matinê, que era aquele chinelinha azulzinho, amarelinho, lembra? Que era branco em cima. Então a mamãe era muito caprichosa, entendeu? Ai que delícia. E é bom essas lembranças que a gente tem, né? Nossa, quase que a gente não esquece, né? Fazer bloco, sair de mascarado, né? Tá vendo? Por isso que eu não deixo. Eu levo o filho mesmo, pode ir com cara marrenta, pode ir do jeito que... Porque ele no final da conta eles gostam. Gostam. Entra na dança, né? E aprende a gostar também, né? E aprende a gostar. Se não... Porque eu acho que o espírito do carnaval, gente, não é só no carnaval, você tem que ter o ano inteiro, né? Porque é uma alegria, né? Porque é a alegria. É uma alegria que vem dentro da gente. É a alegria. É o que a gente fala, é a maior expressão popular mesmo. Não adianta, né? Nossa senhora. Mores, nós vamos terminando por aqui. Tá joia. Mas ó, se você conseguir... Já valeu pela divulgação, o pessoal faz favor, vai compartilhando aí. Porque na verdade eu não entrei na programação de Itajubá e o pessoal tá achando que o meu bloco não vai sair. Mas vai sair. Vai sair. É o bloco da Maluna da rua. Na rua. Vai falar. Dia 25, terça-feira de carnaval, às 18 horas. Vai ter espaço Kids aí também lá dentro, né? Outra coisa. Deixa eu falar uma última coisa. Falar, ó. É a única coisa que os seguranças vão pegar firme proibido, vasilhame de vidro e copo de vidro na rua. Se tiver vão ser recolhido, você pega mais tarde, entendeu? Sim. Porque é mais tarde por causa da segurança, né? Sim. E tem crianças no meio e às vezes sem querer quebra mesmo. Quebra e a criança corta o pé. É complicado. Não é? Vamos diminuir os riscos, né? Todos os riscos. Todos os riscos. E aí é só alegria. É o bloco da Rá. Na edição não coloca. Coloca na edição. E a gente pulando. É pro camarote da Manu. Obrigada, meu amor. Muitíssimo. Obrigada. Viu, Guerreirona, carnavalenta. Eu sou super fã da Adri. E eu sou fã dela. E aí? Como é que faz? Ela mata de rio. A balança tá equilibrada. Sabe a hora que tá isso que eu gosto mais? Qual? Com piedade. Gente, essa piedade todo mundo gosta. Porque é popular. Ai, me deu raio de rir. É a festa popular. Agora imagina o carnaval. Que delícia, né? Nós vamos prontar. Alô já tá rindo aqui atrás. Carnaval nós vamos prontar. Vai ter uma hora que nós vamos ter que fazer assim ó. Corta. Cortar nada eu vou mostrar é tudo. Eu vou mostrar é tudo, meu amor. Meus amores. Obrigada pela companhia. Semana toda nós vamos falar aqui do carnaval. Vamos voltar e colocar na nossa agendinha todos os dias. Relembrando o dia e horário do bloco. Tá bom? Pode ficar tranquilo. Uma semana igual eu fiz na rádio Tachubá o ano passado. Por quê? Era um ônibus uns três, quatro blocos. Ah, então. Mas a ideia é mais ou menos essa. É porque daí a gente tem um pouquinho mais de tempo. É uma boa. É o Varada vem, vem o Custa. Alguém representando o Custa, né? É uma boa. E já traz uns negócios. Já traz a bateria junto pra não ser estambando. Confete. Joga confete pra vocês ficarem limpando confete o ano inteiro. O ano inteiro achando confete. Rela, Malu e Sky. Confete. Ai, que gostosura, Malu. Eu espero que você consiga um tempinho. Vai ver que ela consegue. Vai que, né? Consegue pra poder voltar. Vai trazer até meu banner do camarote. Pode trazer. Né? Pode trazer. Amores. Beijo, gente. Até mais. Beijo, Skynavalesco. Tô pra você pra gente terminar assim, ó. Beijo, Skynavalesco. Vem pro camarote da Malu. Joga, joga. Ai, gente, que delícia. Beijo, beijo, beijo.